Boa tarde, 1h34, mais uma semana abençoada, você que começou a semana cansado, lembre-se que Deus está com a gente, é mais uma semana de conquistas e não só de trabalho, não adianta só trabalhar, tem que conquistar também, né? Por falar em conquista, um grande beijo para o meu bebê, para a minha esposa, que hoje está cansadinha, acompanha eu aí, viu meu amor? Se ela não aprovar, Renatão, você está rindo por quê, Renatão? Se ela não aprovar, eu chego em casa e eu apanho, moço, tem que fazer um negócio bonito aqui. Bom, e mandando beijo ainda, quero mandar um beijo para a Dona Maria Rosa e para o filho Diego, lá do Eldorado, eles moram ali na rua, Dr. Castro Paiva, são amigos da minha amiga Renata, também para o meu amigo Matheus Barbosa, que está nos assistindo aí, Matheus. E quero mandar um beijo especial para Yasmin, que fez dois aninhos, é a filha do Daniel e da Jaqueline, um abraço para você, Daniel, grande abraço. Gente, o WhatsApp do povo está aí, passe, passe aquela denúncia, faça aquela reclamação, dê a sua opinião, é o WhatsApp do povo, é o 17996-120226. E eu gosto dessa marca, que é a marca da Lava Jato, adoro isso. E aí eu tive uma ideia com a nossa produção e nós resolvemos que essa semana, nós vamos tratar dois dias, vamos fazer a nossa Lava Jato dos combustíveis. Esse assunto sempre é um assunto interessante e importante para o povo aqui de Rio Preto e região. Claro que tudo que nós falarmos aqui também serve para você aí da sua região, de alerta. Mas Rio Preto sempre sofre com duas coisas aqui, gente. Duas, em especial. Sofre com preços, sempre, tá? E sofre agora também com a publicidade. E tem um terceiro problema, que isso aí já é geral para todo lado, que é a qualidade do combustível, né? Isso aí, esse é um problema geral. Então, ó, hoje, segunda e amanhã, terça-feira, a Lava Jato dos Postos aqui, ó, de Rio Preto. Nós vamos tratar só desse assunto e começa aí rodando um VT que eu fiz junto com o nosso diretor do PROCON. Eu fui bem acompanhado. O professor Arnaldo Vieira me acompanhou nessa saga do nosso esforçado apresentador. Roda a vinheta! Será que os preços de combustíveis em Rio Preto ainda são mais caros que na região? Para isso, gente, eu estou aqui com o nosso super cinegrafista, o Edson. Estamos aqui no trevo de Bade Bacite e vamos percorrer o pedaço. Vamos tirar essa dúvida para você. E, acompanhe, nós já sabemos que existe aquela antiga novela em Rio Preto de que os preços dos combustíveis na região são bem mais baratos do que em Rio Preto. A pergunta, nós estamos agora aqui em Bade Bacite, em frente a uma rede tradicional de poços que atende toda a região. Vamos olhar os preços. O que você me fala desses preços, Arnaldo? Olha, Jean, aparentemente os preços parecem que estão mais ou menos iguais, tanto em Rio Preto quanto nas cidades da região. Eu acredito que isso seja, em grande parte, o fruto do trabalho da CPI que aconteceu ano passado na Câmara de Rio Preto, inclusive em parceria com o Procon, que fez esse estudo e chegou a algumas conclusões. Os consumidores estão sentindo mais ou menos isso. A gente acabou vendo que essa diferenciação de preços quase hoje não existe. É bem verdade que ainda tem alguns casos. O mercado se regulou, o que é positivo. Mas também a gente tem que deixar isso bem claro. Foi um trabalho através da CPI que aconteceu na Câmara de Vereadores em Rio Preto, que deu impacto em Rio Preto como um todo e também em todas as cidades do entorno. O preço, aparentemente, você tem uma ou outra diferença, mas o mercado está mais ou menos regulado. Perfeito. Vamos dar um exemplo aqui, vocês que estão aqui em casa. Olha lá, vamos falar da gasolina, 4,09 e o etanol, 2,57, 9. Arnaldo, quero te convidar para continuar a nossa saga. Vamos agora lá para Rio Preto? Vamos dar uma olhadinha nos postos, como estão os preços? Pois não, vamos lá. Depois de passarmos por vários postos aqui na Avenida Hernani Pires Domingues, na região norte de Rio Preto, estou aqui com o Arnaldo novamente. Arnaldo, e aí, os preços em São José do Rio Preto ainda estão mais caros do que nas cidades da região? Exatamente, a gente pode demonstrar aqui que não. Existe hoje essa igualidade das cidades da região com o preço em São José do Rio Preto. Também acreditamos que seja fruto do trabalho da Comissão de Vereadores que fez esse estudo e chegou a essa conclusão. É bem verdade que é bom para o consumidor de toda a região, principalmente de Rio Preto, os preços, inclusive, de gasolina e etanol estão sempre numa média, ou até mesmo mais barato do que em algumas cidades da região. Pelo que eu vi naquele posto de combustível da entrada de Badibacite, o etanol lá está um pouquinho mais barato, mais barato, se eu não me engano, uma diferença de 3 ou 4 centavos. Já a gasolina aqui está bem mais em conta, quase 20 centavos. Exatamente, bem mais em conta, o consumidor tem a possibilidade, inclusive, agora de optar por esse abastecimento em Rio Preto, por estar um preço mais acessível, o que realmente faz com que você tenha essa competição. E essa competição entre os postos é o que garante a qualidade, não somente do preço, mas também do combustível. Bom, então podemos dar uma bola azul para os preços combustíveis em Rio Preto? Bola azul, bastante bola azul. Ou seja, ficou claro e evidente, então, que acabou aquela diferença. Realmente temos um mercado competitivo entre Rio Preto, Mirassol, Badibacite e a região. Sim, exatamente. Bom, foi muito importante, na hora da verdade, ir às ruas. Fomos em loco novamente para esclarecer alguns pontos importantes. Então, vamos lá. Primeira coisa, esses dias eu fiz uma publicação no Facebook e eu gosto de debater, conversar com o pessoal. E algumas pessoas falaram umas besteiras, algumas pessoas vieram questionar, é, e negócio dos combustíveis, como é que está, e nada é feito. Olha, não é bem assim, gente, não é bem assim. A prova está aí. Aqui a gente mata a cobre e mostra o pau, que nós damos resultado, tá certo? Então, essa é a diferença. Veja bem, Rio Preto sofreu muito com o preço maior dos combustíveis, o álcool e a gasolina, sempre é maior que toda a região. Aí começava aquela especulação. É, os postos de gasolina, e é uma máfia dos postos de gasolina, e eles controlam o preço, o preço é tudo igual, pê, 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 pê. Acontece que agora que a coisa mudou, ninguém está escrevendo lá em Facebook que a coisa começou a ter ordem. Ninguém. Continua só a crítica, a crítica. Ninguém parou. Falei, se eu estou falando besteira, hã? Será que eu estou falando besteira? Então é importante, gente, a hora da verdade, o nome já diz, é a hora da verdade. Nós fomos às ruas e comprovamos que, em São José do Rio Preto, atualmente, os preços estão bem diferentes, e não estão mais, mais caros do que na região. Eu só pude mostrar um posto de combustível, que era na entrada de Badir, mas eu fui em Mirassol, eu fui em José Bonifácio. Então, o que nós quisemos mostrar aí, usando aquela rede, que é uma rede que tem em quase toda a região aqui, é que realmente agora acabou aquela lenda, que o combustível em Rio Preto é mais caro, não é mais. E outra coisa também, os preços em Rio Preto, acabou aquele negócio de tudo igualzinho, né? Porque também, eu vou falar uma coisa, hein, gente, até algum tempo atrás, isso aqui era uma vergonha. Você olhava na avenida, todo mundo com o preço igualzinho, né? R$ 2,59, R$ 2,58, R$ 2,59, que ali também, você estava brincando, estava de brincadeira com o consumidor. A gente percebia que tinha um alinhamento, tinha uma combinação de preço. Agora, você vai na região norte de Rio Preto, você tem preço de todos os tipos. Vem para a região sul, tem alguma diferença também, é de restante do tipo, do consumidor. Então, o que ficou claro para nós? Primeira conclusão, e ali os números mostram, ó, lá em Badibacite, a gasolina estava mais cara, 4,09, e ali R$ 3,89. Ali, o álcool, lá em Badibacite, R$ 2,00 mais caro, e ali na Avenida Pires Domingos, na região norte, R$ 2,57. Ou seja, ficou bem claro que realmente tem diferença agora da região para cá. Maravilha! Então, temos que ficar de olho, não podemos baixar a guarda. Mas foi feita uma série, vamos chamar de CPI, na Câmara Municipal, no ano passado. E ficou comprovado, por meio de documentos, por meio de uma prova pericial, que as três maiores distribuidoras de combustíveis, as três maiores, tá? Elas realmente vendiam o combustível para os postos de Rio Preto mais caro. Então, automaticamente, o valor ficava mais caro aqui em Rio Preto. E nós provamos, ficou provado nessa comissão lá da Câmara Municipal de Rio Preto, cujo trabalho foi encaminhado para o Ministério Público, que essas três distribuidoras que dominam o mercado, realmente, os preços ficavam muito parecidos um do outro, porque era o limite do dono do posto. Ou seja, o problema não estava no dono do posto de combustível. Não estava no dono. O problema estava nas distribuidoras. Então, esse é um ponto. Agora, nós temos que continuar com os grupos de WhatsApp, onde o pessoal está sempre comentando. E eu quero também afastar uma lenda. Aquela lenda que posto bandeira branca, o combustível é inferior. Isso é lenda, tá? No segundo bloco, nós vamos mostrar uma matéria, feita pela Priscila Laira Satuba, que fala da fiscalização, da qualidade do combustível. Então, essa história de que o bandeira branca é pior, isso não existe. O que ocorre é que ele está mais livre na hora de comprar e acaba tendo realmente um preço melhor. Então, isso tudo no segundo bloco, eu vou continuar. E amanhã, amanhã, eu vou tratar da propaganda. Gente, olha, eu quero que vocês aí de casa, tiram a foto hoje, colocam no WhatsApp do povo dessas placas que o pessoal coloca nos postos, anunciando o preço. Tem umas que você olha, precisa de lupa, tá? Tem outros que não estão nem colocando preço. Isso é gravíssimo. Então, parece que eu estou aliviando aqui para os donos de postos. Não estou aliviando, não. Estou falando aqui de preço. Preço, acabei de justificar, mostrar para vocês, tá certo? Mas amanhã, eu vou puxar a orelha aqui, ó, como diz o Caipira, uns par de pôr de gasolina aí, que não estão colocando placa. Nós vamos fazer uma lava já. Tem nós, consumidores, vamos boicotar. Vamos combinar isso? Quem não coloca a placa correta, vamos boicotar? Não vão abastecer mais lá? Vamos fazer isso? É a melhor resposta. Se a fiscalização é uma porcaria, palavra é essa, é uma porcaria. A fiscalização nos postos de gasolina, de placa, de publicidade, eu vou repetir aqui. Vou repetir. Renan, vou fazer um jogo agora aqui, ó. Por-ca-ria. Eu falo, eu falo e provo amanhã. É uma porcaria a fiscalização das placas nos postos de combustíveis e o chefe da fiscalização pode vir falar comigo. Pode vir, pode vir, pode vir falar comigo. Será que vai aparecer o chefe? Esse é o problema. Será que vai aparecer o chefe da fiscalização? Não tem fiscalização, não tem chefe. É esse que é o problema. Não tem fiscalização, não tem chefe. Ninguém vai vir azucar na minha vida aqui, não. Mas se vier, eu provo. Porque aqui não é matar cobre, mostra o pau. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar o seguinte, gente. Anunciar aqui conosco é sinal de respeito e qualidade, credibilidade com o consumidor. Olha o nosso anúncio novo da Tonelli. Olha lá, ó. Mais tranquilidade, mais segurança pra você e pra sua família. É na Tonelli. Pneu Aro 13, gente. A partir de R$ 129,90, O pneu Aro 14, a partir de R$ 179,90 E o Aro 15, a partir de R$ 199,90 Pneus novos com 5 anos de garantia. Olha aí que diferença. O paro de amortecedor, a partir de R$ 49,90 E o kit revisão? Corrêa dentada, mais tensor, mais troca de óleo A partir de R$ 299,90 Tudo em 10 vezes no cartão, sem juros. É ali na Tonelli, Avenida Nossa Senhora da Paz 2341 Vai pra Tonelli, vamos junto pra lá Que ali a coisa funciona e você é respeitado. Telefone 0800-500-3000 E é ligue grátis, tá bom? Obrigado. Vamos lá pro segundo bloco. Daqui a pouco estamos de volta. Gente, R$ 1,49 aqui em Rio Preto E olha, eu já vi coisa boa E continuo vendo aqui na Javi Carros Olha lá, gente A Javi Carros é o maior site de compra De veículos nacionais e importados do Brasil Você pode acessar pelo site Ou baixar agora mesmo o aplicativo Sem toda aquela complicação É o site mais fácil pra comprar ou anunciar Você quer vender? É ali o lugar, gente Pra você fechar o melhor negócio Você quer comprar? Lá você encontra carro, moto, caminhão Dá uma olhadinha no Vende com a gente Já pensou em fazer o melhor negócio pro seu veículo? Então acesse Javi Carros Os menores preços e melhores negócios Na sua cidade e em todo o Brasil A melhor negociação em um só lugar Moto, carro ou caminhão JaviCarros.com.br O melhor negócio é aqui Javi Carros Baixe também o aplicativo Pare de ficar buscando por aí Economize tempo e dinheiro Busque é um só lugar Todo mundo tá acessando Inclusive a sua cidade Baixe agora mesmo Agora, agora, gente Baixe o aplicativo Tem o site na palma da mão Gente, é fácil Rápido e descomplicado Eu já acessei Gostei JaviCarros.com.br O site que você vende rápido Acessa lá, meu amigo Minha amiga Só falta você JaviCarros É fácil até pra dizer o nome JaviCarros.com.br Eita coisa boa Sinal de credibilidade Respeito Que o consumidor É anunciar aqui No Hora da Verdade É? Bom, eu quero minha bola preta Por favor Daqui minha bola preta Essa bola preta aqui Dá um bicudo Porque todo mundo, gente Depende de veículo Ou é a tua motinha Ou é teu carrinho Pra você trabalhar Tá certo? E essa falta de fiscalização Tá? Essa falta de fiscalização Nessas placas Tá uma vergonha Pode colocar Tá uma vergonha Pode colocar o preço que quiser Fazer promoção Mas tem que comunicar O consumidor Tá certo? Conseguimos melhorar nos preços? Vamos registrar então Hoje melhoraram a questão Dos preços em Rio Preto Beleza Só que Há fiscalização E amanhã Amanhã Eu vou mostrar pra vocês Amanhã acompanhe Você que é indignado Com essas placas Manda pra mim No WhatsApp do povo Tá? Manda pra mim No WhatsApp do povo Que amanhã Eu vou voltar Bicudo então Bola preta Pra fiscalização Bola preta Pra fiscalização aí De placas e anúncios Tá? Bola preta Tá bom? Bom Eu quero chamar um VTzinho aí Que eu vou depois voltar comentando A Priscila fez uma matéria Muito boa lá em Mirassol Sobre a questão da qualidade Dos combustíveis Roda o VT fazendo favor Diariamente as equipes De fiscalização Verificam os postos De combustíveis No estado de São Paulo E isso tem um motivo Só em janeiro deste ano O IPEM Verificou 6.273 postos E reprovou 367 bombas Eram 367 bombas Onde os consumidores Estavam levando Menos combustível Do que estavam pagando Por isso o trabalho Do IPEM Junto à Agência Nacional Do Petróleo É tão importante São trabalhos Específicos Que combinados Garantem os direitos Do consumidor Para descartar Qualquer dúvida Quanto à qualidade Do combustível Um teste É realizado No local Pela ANP Leva em torno De dois minutos Para indicar Se o material coletado Está adulterado Numa época Onde todo mundo Procura preço Mais barato É natural Que Às vezes A pessoa Não perceba Que está Indo para uma fraude Então Precisa ficar atento Se o veículo Está funcionando Principalmente Quem tem veículo Flex Observe Se o rendimento Do veículo Se mantém Porque se ele estiver Colocando mais álcool Do que deve Vai cair o rendimento O motor vai funcionar Mas vai gastar mais Do que ele está imaginando Bom gente O número é interessante Vocês viram Que foram fiscalizados Quase sete mil postos Quase sete mil E cinco por cento Fiz uma conta rápida aí Aproximadamente Cinco por cento Com problema Meu Deus Isto é gravíssimo Gravíssimo Vamos fazer uma conta invertida Já pensaram Se cinco por cento Dos aviões caíssem Já pensaram Se cinco por cento Das pessoas Fossem assaltadas Já pensaram Se cinco por cento Cinco por cento É um número altíssimo Gente Vamos melhorar Já pensou se você aumentasse Se seu salário Todo mês Cinco por cento Então isso é gravíssimo Então eu quero parabenizar O IPEM Por essa fiscalização Que trata Da qualidade Do combustível Tá E deixar bem claro Para vocês aí Que Olha só Se você Se você Tiver problema Com o seu veículo Por isso tem que pegar A nota E abastecer sempre No mesmo lugar Gente Começou Da problema No carro Não espera Três, quatro dias Seja rápido Corre Já na oficina Guarda A nota fiscal Pede pro seu mecânico Fazer um laudo Um laudo simples Do computador Assinado Dizendo o defeito Que deu E corre Lá no posto Mas não deixa passar Três, quatro dias Não É logo no primeiro dia Não vai se tardar No dia seguinte Faz igual a Priscila Lá que trabalha No meu escritório Ela foi abastecendo Um posto De passagem O posto tá fechado Viu Priscila Eu tava olhando lá O posto tá fechado Tá E aí deu problema Ela voltou no outro dia Com a nota Tinha enchido o tanque E eles não queriam resolver não Ela falou que ia chamar A hora da verdade Lá Resolveu Viu Resolveu Opa Deu prejuízo lascado Então gente Muito cuidado Presta atenção É muito importante A gente estar de olho nisso Então A qualidade do combustível Vamos deixar bem claro Não tá vinculado No negócio da bandeira Isso aí é lenda Tá bom O IPEM aqui em Rio Preto Eu vou pedir produção depois Eu quero voltar no assunto Pegar os dados com o IPEM Quando foi a última fiscalização deles Como é que tá essa fiscalização em Rio Preto E vocês tem que denunciar Gente Tem que denunciar Porque aí o bom comerciante Ele paga pelo mal Aí generaliza Então a gente precisa realmente Separar o joio do trigo Bom Então fechamos a questão A nossa lava jato dos combustíveis Dois dias Hoje e amanhã Vamos dar uma geral nos combustíveis Em Rio Preto Vamos dar uma geral nos combustíveis Então nos grupos aí de WhatsApp Vamos continuar de cima Porque se der moleza Meu amigo A coisa complica Viu A coisa complica Bom E vocês já sabem Que anunciar com a gente É sinal de respeito e credibilidade E sexta-feira Não deu tempo do sorteio Da Kenko Energi Energi Kenko Energi A Energi é tão boa Gente Tão porreta Que a gente ia chamar Energi Depois lembrar que é Kenko Tá certo, Vagnão? É isso aí, Jean Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Faz aí o seu trabalho Que eu só assino embaixo E depois vamos fazer o nosso super sorteio Vamos lá Eu quero cumprimentar o pessoal de casa Tudo bem? Hoje eu vim aqui Eu tava vendo você falar aí de coisa ruim, né Jean? Desses combustíveis Realmente é triste Mas eu quero agora falar pra você de coisa boa Esquece tudo que você ouviu E ouça o recado que eu vou te dar Colchão magnético da Kenko Energy Brasil Gente, olha só Esse colchão tem revolucionado a saúde das pessoas Essas pastilhas aqui Tá vendo essas pastilhas brancas e pretas? É ela que contém a tecnologia Que vai tirar reumatismo, artrite, artrose, dor na coluna Bico de papagaio, problema de estresse, dor de cabeça Tudo isso Você precisa conhecer esse colchão maravilhoso Que é o colchão magnético E o melhor de tudo é que nós somos direto da fábrica Então nós temos preço de fábrica Preço justo, produto de qualidade Você encontra na Kenko Energy Jean, e hoje nós vamos então fazer o sorteio da nossa pulseira A pulseira magnética que nós não fizemos na última sexta-feira Você pode trazer aqui, por favor, Márcia? Olha só, Jean, vou colocar aqui Consegue pegar aí, Renato? Tá bem no alto aí, olha lá Aí, ó Olha, a pulseira é chique, hein? A pulseira tá aqui, ó Gente, olha aí Olha que coisa linda aí, Renato vai mostrar pra gente ali Olha lá, ó Aí, ó Olha só Branca É isso aí, Jean Eu quero agradecer o pessoal que entrou em contato Pereira Barriga, Traça Tuba Gente, eu vou auditar aqui É isso aí Porque o Vagnão É... Só disparei dele aqui, viu? Mas então eu vou auditar pra vocês terem certeza Isso aqui é tudo pessoal, gente Opa, caiu aqui no chão Esse aqui é um predestinado que caiu no chão aqui Vamos ver, então? Vamos lá, Jean E essa semana vai ter sorteio de novo? Essa semana vai ter sorteio Opa! Nós vamos anunciar outra marca A marca Doxor, que é do mesmo grupo E nós vamos ter um sorteio amanhã Perfeito também, perfeito Então vamos lá Quem vai fazer, eu vou buscar aqui Pode ser você, Jean? Então vamos aqui na frente Vamos na frente aqui, Vagnão Vou pegar aqui, um, dois, três Aquele da minha mãe tá aqui, que você prometeu? Vamos ver, vamos ver Eu tirei, você lê aí Vamos lá Ah, legal Samira Teixeira da Silva De Ilha Solteira Olha aqui, ó Ilha Solteira, rapaz Não sei se a câmera consegue pegar Mas é Samira Teixeira da Silva Lá de Ilha Solteira O telefone é o 189970580 Não dá o último não Não dá o último aí É verdade Obrigado, Ilha Solteira A produção vai entrar em contrato com a Samira Já passa pra produção lá, tá? Eu que agradeço vocês A Kenko Energy Eu que agradeço vocês aí Obrigado, pessoal Por prestigiar a gente Olha, não deixem de mandar O nosso WhatsApp do povo Olha lá Olha o Danilo lá de Rancharia Rapaz, já estamos indo longe, moço Olha o pessoal lá de Rancharia Programa maravilhoso Manda um abraço pra nós Rancha Danilo e Ana Carolina Eu vou passar aí, hein? Sexta-feira tô passando aí no pedaço, viu? Tem mais WhatsApp aí? Tem mais gente aí? Olha lá Benedito Fábio de Novaes Boa tarde Manda um abraço pra nós Obrigado, Novaes Vamos próximo Vamos lá Quem que é? Graças a Deus Bastante Santa Adélia Pertinho de Catanduva lá Cícero Grande abraço Cícero O álcool tá quase 3 reais E a gasolina tá mais de 4 Vamos apertar aí Vamos meter a boca aí também Cícero Vamos lá Quem mais? Vamos ver quem mais tá aí Falou com a gente aí na hora da verdade Região toda, gente Votuporanga O valor 4,29 Rapaz, estão enfiando a faca lá em Votuporanga, hein? Santo Deus 4,29 Tá puxado demais Aqui tem a 3,89 Quem mais? Vamos lá Quem mais chamou? Gente, o último agora João Kleber Não é o artista lá não Mas parece artista, hein? Tinha que mandar uma fiscalização nos pós-combustíveis de Penápolis Tá muito caro Valeu, João Kleber Vamos trabalhar aí com vocês, tá bom? Gente, eu quero agradecer vocês Mais um programa maravilhoso O WhatsApp do Povo tá bombando Onde eu vou? O pessoal tá vendo a gente Tá mandando abraço O WhatsApp do Povo tá aí Vocês mandem aí seu alô E olha, amanhã eu continuo no assunto E trago aqui o presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis O Roberto Herrara Então amanhã no último bloco Eu vou conversar no primeiro bloco Com o primo no segundo, me lembro Vou conversar com o Herrara aqui Manda suas perguntas Manda sua denúncia E amanhã quero tratar de propaganda Tá bom? A paz de Deus Muito obrigado Até amanhã